Fala Cavernosas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Caverna e hoje mais um vídeo de análise falando do Espinossauro, ele mesmo que muito provavelmente será o maior carnívoro e não só terrestre como semi-aquático então ele que vai trazer terror aí na água e na terra mas antes não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam nas lives e agora vamos embora lá pra análise olha só, essa é a nossa arte conceitual do Espinossauro podemos ver como ele será muito agressivo o Espinossauro que é estimado em torno de 9 toneladas muito próximo ao que tínhamos no Legacy e ele também é bem alto então muito provavelmente ele será o dinossauro carnívoro de maior peso e a gente pode ver que ele será também semi-aquático a gente pode ver aqui uma rivalidade muito grande que vai existir entre o Espinossauro e o Deino e a gente vê também outros aqui que vão viver muito provavelmente próximos dele como o Deinocheros que deve ser um herbívoro gigantesco que vai viver próximas regiões pantanosas onde provavelmente o Espinossauro também terá um local de sobrevivência principal sendo ele um semi-aquático e a gente vê que ele não está pra brincadeira o Espinossauro tem muita agressividade ele que vem pra ser o que um Apex é suposto pra ser ele que vem pra ser extremamente perigoso e olha só, até mesmo contra os Bape aqui ele não dá bobeira então ele não está pra conversa olha só, o Mime, os Bape contra aqui o Deino na água contra o Deinocheros aqui à esquerda matando aqui um Tenonto e ele sempre sozinho então os Apex de modo geral eles dão a entender eles vão ser no máximo grupos de dois então apenas duplas como temos hoje o Deino que é o grande crocodilão ele só cabe duas dois indivíduos por grupo eu acredito que o Espino como o Rex e o Giga eles também vão seguir essa linha como uma fêmea e um macho até por questões do sistema de ninho e o Espino em especial a gente vê um uso excessivo das garras como o Bari eu acredito que o Espino ele vai ter primariamente o uso das garras a gente vê que as garras dele são gigantescas imensas e a boca dele mesmo ele tendo esse porte mais amedrontador mais forte preparado para o combate a gente vê que as garras dele são as suas armas principais olha aqui no Tenon está agarrando as presas contra o Deinocheros aqui usando as garras a gente vê também usando as garras aqui para poder se aproximar aqui do Deino e morder então eu acredito que as garras do Espino elas vão ter uma função muito importante acredito que as garras dele vão ser armas muito fortes que vão causar uma quantidade elevada de sangramento então para lutas mais longas para combates mais longos ele vai usar essa garra aí como arma principal e a boca contra combates um pouco mais vamos dizer mais fáceis ou que ele tenha que ter uma mobilidade menor a garra provavelmente vai ser uma arma mais rápida e de mais fácil você utilizar e acertar quando a mordida ela depende de um pouco mais de oportunidade olha só ele usando a mordida aqui contra o Deino que tem um giro mais difícil quando ele abre aqui a defesa do Anki olha só e a gente vê que ele vai usar essa garra não só para ataques simples como para mecânicas específicas a gente pode ver no Mim aqui que vai ter uma habilidade de se enterrar ele vai poder arrancar ele do chão desenterrar ele e a gente vê também o Anki aqui sendo girado pelo Espino deixando exposto a parte da barriga então a gente vê que o Espino a garra dele provavelmente também vai ter alguma mecânica especial da mesma forma que temos o Pounce do Uta que agarra e pula no indivíduo e eu acredito que as garras do Espino ele também vai ter uma mecânica específica e a gente também vê aqui um pouco do Gore que ele vai vir aí no Update 6 e a gente também tem um vídeo de como está o morfismo o crescimento e a mudança corporal do Espino e de algumas animações dele olha esse é o Espino Juve e a gente vê o crescimento da barbatana dos braços e da cabeça olha as mudanças que vai ocorrendo e a gente vai ter um pouco das animações olha ele andando é um colosso de verdade e a gente vê muita mudança no modelo do Legacy para o do Evrima a gente pode ver muita mudança na cabeça é uma cabeça mais robusta mais forte a barbatana dele a crista ela se limita a parte do corpo ao tronco aqui do corpo não se estendendo até muito a cauda e nem se estendendo para cima do pescoço a gente vê braços extremamente fortes então como eu disse os braços vão ser armas muito fortes e olha só o tamanho das garras olha aqui olha o tamanho das garras e você vê ele tem dentes bastante dentes mas as garras são imensas então temos uma chance até de ser como a arma principal do Spino seguindo a linha do body porque o body da nossa análise eu também acredito que ele vai ter como arma principal as garras e eu acredito que o Spino talvez também siga um pouco nessa linha ou tendo a garra como uma arma especializada em sangramento olha a animação de andar dele animação de correr esse é o famoso vídeo que você pode ouvir não é verdade você pode ouvir o som dos passos e por fim a animação dele de agachar isso é um detalhe muito legal do Evrim a gente vê isso também presente na animação do Rex que ele não consegue abaixar por completo então sendo uma animação muito mais realista nesse caso ele abaixa a cabeça mas ainda deixa o corpo mais elevado até por condição de que um animal de 9 toneladas dificilmente conseguiria abaixar de fato se agachar como um Uta faz então eu vejo essa animação aqui muito mais refinada muito mais bem feita e tá magnífico esse dinossauro vai ser incrível olha só muito legal mesmo os detalhes do movimento os detalhes de como os membros se movimentam e realmente muito incrível então o Spino ele vem para agregar muito aí no jogo claro ele vai depender de muitas alterações no mapa da parte hídrica os nossos rios ainda são bem pobres são bem pobres de detalhes mas com certeza quando ele chegar vamos ter um cenário muito melhor e muito mais preparado até para ver esse combate aqui de Deino o Spino que eu acredito que vão ser os únicos que vão dominar mesmo as águas então eles vão ter um certo respeito e uma certa competitividade entre eles mas que com certeza não vai ser nada fácil para nenhum dos dois tá certo? então essa foi a nossa análise do Spinosauro muito obrigado por assistir não se esqueçam se inscrevam aqui no nosso canal nos sigam lá nas lives e até a próxima tchau tchau Cavenoso Tchau Tchau Tchau